Fala aí pessoal, tudo bem? Galerinha, como eu falei pra vocês, eu tenho que falar alto aqui, porque eu tô na praia, olha aí gente, olha que delícia, a praia aqui dentro do condomínio, florestinha, não, florestinha não, condomínio Verão Vermelho. Eu tô andando aqui na praia, é engraçado né, porque a gente consegue entrar dentro dos condomínios, mesmo não sendo morador, eu acho muito errado isso, porque entra qualquer um, eles só dão bom dia, mas assim gente, eu acho que é porque como tem praia aqui dentro dos condomínios, florestinha, Verão Vermelho, Long Beach, o que que acontece? Não tem como proibir as pessoas de entrar por causa da praia, eu acho que é desse jeito, mas aí fica um pouco meio, sei lá, sem proteção, digamos assim né, eu entrei numa boa, o segurança só olhou pra minha cara e falou só boa tarde, eu tô aqui. E daqui do Verão Vermelho, até próximo aonde eu moro, é uma caminhada de pelo menos aí uma hora, pode ter certeza disso gente, eu vou um pouquinho aqui pra cima, porque senão vocês não vão conseguir ouvir, ó. E outra, tem ninguém na praia, ninguém, só as gaivotas, olha elas aqui, ó, olha aí ó, só eu, as gaivotas não tem ninguém gente, olha lá ó, tem um moço pescando lá atrás, bem lá atrás, mas no demais não tem ninguém. Tem as casas, olha ali ó, tem um pessoal indo embora agora ó, olha as casas aí, só casa linda e não tem ninguém, eu tô aqui no florestinha, provavelmente eu já andei um pouquinho, já devo tá passando pelo Long Beach, tem o outro nome de um condomínio aqui que eu não me recordo bem, mas eu vou falar gente, é chão que eu vou andar, é bem distante, mas é isso, é bom andar porque aí você faz uma caminhada, é uma verdadeira academia andando na areia da praia, olha isso gente, ó, eu tô amando morar aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu só não quero ser grosseiro aqui no vídeo, né, você, quando você morar em algum lugar, você que tem que se adaptar, você, você morador, não é pra você fazer a vontade das pessoas que vão vir na tua casa, se elas não gostarem, só lá mesmo, né, você que tem que tá bem, ah, eu moro na roça, lá tem muita poeira, maravilha, eu não me importo, não tem problema nenhum, né, ah, meus familiares vão me visitar e vão reclamar que eu tô morando numa roça, que tem muita poeira, que quando chove faz lama, gente, me perdoa, então, só lamento, eu já falei que eu só vou sair daqui da onde eu moro, ou pra morar em outro estado, ou pra ir pra Argentina, isso aí é um plano que eu tenho na minha cabeça de ir embora pra Argentina, em breve, em breve que eu digo, daqui a uns 4 anos, se Deus permitir, até porque a gente não sabe da nossa vida, só quem sabe é Deus, né, e eu toquei no assunto da Argentina, porque lá na Argentina, o valor que eu ganho aqui no canal, eu tô bem de vida lá, porque o país tá quebrado, vocês sabem muito bem disso, e... o peso, o dinheiro que eu ganho em dólar, transformando em peso, gente, é, eu tô rico, tô rico na Argentina, tá, ou então eu vou pra outro estado, bem longe, né, mas é desse jeito, fica a dica, gente, não fica procurando casa pra morar, pra ostentação, ah, eu quero morar numa casa luxuosa, pra que as pessoas saibam que eu tô morando bem, aí de repente você não tem nem comida na geladeira, é, come de qualquer maneira, porque você tem que pagar um aluguel alto, sendo que se você pudesse pagar um aluguel mais baixo, você comeria muito bem, eu dou muito valor à comida, tô falando sério, valor à comida, não a casas maravilhosas, luxuosas, de repente a pessoa não tá nem podendo comer direito, né, e é isso, fica a dica, espero que vocês reflitam aí no que eu tô falando, é uma dica, tá, gente, cada um tem o seu pensamento, a mente do ser humano é totalmente diferente, graças a Deus, né, Deus sabe de todas as coisas, mas assim, luxúria, ou querer agradar aos outros, e você não está feliz, é muito ruim, eu prefiro estar feliz, quem tiver do meu lado, ou quem vier me visitar, se não se sente bem, só lamento, né, só lamento que eu tô bem, maravilha, gente, não é questão de egoísmo, não, primeiro você, segundo você, terceiro você, quarto você, quinto você, último você, aí depois você vai pensando nas outras coisas, tá bom? Pensa nisso, por favor, ó, hoje é domingão, gente, eu tô achando incrível que eu tô nesse vídeo andando, não sei quantos minutos já tem, tem ninguém na praia, ó, a praia deserta, tem uma pessoa vindo lá embaixo, bem longe ainda, né, e lá pra lá, ó, ninguém, ninguém, gente, ó, só esse mar, eu e Deus, e o pessoal que tá ali nas casas só, né, mas não tem nem ninguém aqui, é, o pessoal fica mais tranquilo dentro de casa, um ótimo domingão, pra quem tá vendo agora esse vídeo, um ótimo começo de semana, segunda-feira, tem live terça, quarta, quinta, sexta, sábado, é live direto, um beijo enorme, viu? Fiquem com Deus, eu vou ficar aguardando o pessoal da produção, me falar se a gravação vai ser ou no domingo, ou no sábado pra me descer, tá bom? Aí eu aviso a vocês, um beijo, viu? Ah, se não me segue no Instagram, vai lá, receitas de Alexandre Alarcão, beijo enorme, Deus te abençoe.